Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini, hoje é quinta-feira, 22 de agosto. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em dia com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Programa de desestatização deve render ao país mais de um trilhão de reais em investimentos. MP da Liberdade Econômica é aprovada no Senado. Agora, o texto que prevê melhorar o ambiente de negócios segue para a sanção presidencial. E veja também, cinco estados vão ter apoio da Força Nacional no combate à criminalidade violenta. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São nove horas e quarenta e cinco minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal abriu estudos e atualizou normas para que os correios e mais oito estatais sejam privatizadas ou firmem parcerias com a iniciativa privada. De acordo com o Conselho do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil, estão previstos um trilhão e trezentos bilhões de reais em investimentos. Na lista está a empresa brasileira de correios e telégrafos, responsável, entre outras ações, pelo envio e entrega de correspondências no país. Também passaram a integrar o programa a Telebrás, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODESP, a Dataprev, o CERPRO, a empresa gestora de ativos em GEA, o Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada, SEITEC, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, CEAGESP e a ABGF, a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias. Outras áreas que não são ligadas à infraestrutura também entraram na lista, como a construção de creches, presídios, unidades socioeducativas e a gestão de parques nacionais, como o do Iguaçu, de Jericoacoara e dos Lençóis Maranhenses. A política do governo Jair Bolsonaro é objetiva. Ela visa reduzir o tamanho do governo do Estado brasileiro, permitir que a iniciativa privada leia-se à sociedade brasileira e investidores internacionais possam participar da prestação de serviços à sociedade brasileira. Também foram incluídas a venda de ações excedentes do Banco do Brasil. Segundo o governo federal, o valor arrecadado pode chegar a 2 trilhões de reais. Para cada um desses ativos, eles entram numa linha de produção, numa esteira. Então, primeiro ele vira prioridade nacional, depois ele vai ganhar uma modelagem, um cheiro de viabilidade. Pode ser que lá na frente a gente chegue, pô, isso não é viável. E aí ele morre. A gente vai desestatizar, ponto. Como? Não sei. O estudo vai dizer o que nós vamos fazer. E aí, lá na frente o Conselho vai definir de novo qual é o modelo que vai ser tomado. Isso vale para tudo. Vamos agora ao Palácio do Planalto, saber como está a programação do dia do presidente Jair Bolsonaro. Daniela Ipopov traz os detalhes para a gente. Dani, bom dia para você. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele participa neste momento de um café da manhã com integrantes da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão. Esse café já está previsto para acabar e logo depois dele Jair Bolsonaro se encontra, tem uma reunião com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Maris Alves e logo depois com representantes de uma entidade de cooperação entre Brasil e Coreia. Na parte da tarde há ainda outras reuniões previstas na agenda, entre elas com o presidente da SUFRAMA e com a procuradora-geral da República, Raquel Doge. E tem também a cerimônia do dia D de transformação digital. Olha, sobre esse assunto, o Ministério da Infraestrutura desenvolveu uma meta, um plano de transformação digital que prevê para os próximos dois anos 100% de digitalização dos serviços oferecidos pelo governo federal. Então pode ser que nesse evento mais tarde o governo anuncie aí novos números, novas metas sobre essa digitalização de serviços do governo federal voltados para a população. Renata, eu volto com você. Obrigada, Dani, pelas suas informações. Bom trabalho para você. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas ações de combate ao crime nos estados de Goiás, Pernambuco, Pará, Espírito Santo e Paraná. A ação contempla o Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta do projeto Enfrente Brasil. Os militares deverão atuar nas capitais e cidades da região metropolitana dos estados de 120 a 180 dias. O Senado concluiu na noite de ontem a votação da medida provisória da liberdade econômica que favorece o ambiente de negócios no país. Vamos então ao Congresso Nacional. Selma Dias está lá e traz os detalhes para a gente. Selma, bom dia para você. Oi, Renata. Bom dia a você e a todos. Olha, os senadores fizeram um acordo com a liderança do governo e aprovaram a MP da Liberdade Econômica sem aquela parte que permitia o trabalho aos domingos e também feriados. Ficou acordado que esse assunto será tratado no segundo momento por meio de um projeto de lei. E aí, de forma geral, a gente tem uma proposta que pretende desburocratizar os negócios no Brasil, facilitando a abertura e o fechamento de empresas e também alterando pontos da legislação trabalhista. Com a aprovação, essa MP ficou pronta então para ser sancionada ou até mesmo vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. E outra matéria que também foi encaminhada para a sanção presidencial pela Câmara foi o projeto de lei que permite a posse de armas de fogo em toda a extensão das propriedades rurais. Essa proposta passou ontem no plenário aqui da Câmara e altera pontos do Estatuto do Desarmamento que hoje só autoriza a posse na sede do imóvel rural. Para fazer essa mudança na lei, os deputados levaram em consideração a questão da segurança e também do agravamento da violência no campo. No Congresso, de forma geral, o que tem de mais forte hoje é a reforma da Previdência. A CCJ lá do Senado conclui hoje a fase de audiências públicas, ouvindo novamente o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, além de especialistas e também representantes dos trabalhadores. Amanhã, a expectativa é pela apresentação do relatório do senador Tasso Gereissati. É com você, Renata. Obrigada, Selma, pelas suas informações. E ministros participam hoje em São Paulo de um encontro para discutir as principais reformas estruturais do governo. Ricardo Ferraz, de São Paulo, traz as informações para a gente. Oi, Ricardo. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O Seminário Brasil de Ideias é promovido pelo Grupo Voto. Estão previstas as presenças dos ministros Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, e também Osmar Terra, da pasta da Cidadania. A secretária nacional de planejamento do Ministério da Infraestrutura, Natália Marcaça de Souza, também participa aqui deste evento. Os panelistas vão fazer um panorama sobre os principais desafios do país nos campos social, político e econômico, além de trazer também um balanço sobre os primeiros meses do governo do presidente Jair Bolsonaro e fazer projeções para os principais desafios no futuro. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, também participa de um outro seminário sobre Brasil competitivo, aqui na cidade de São Paulo, neste evento que terá a companhia, também a presença já confirmada, do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve em Cuiabá, no Mato Grosso, para anunciar ações de combate e controle das queimadas que atingem a região. Segundo o ministro, brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e do Ibama, além de equipamentos e aeronaves, estão à disposição dos estados que sofrem com os incêndios. Por telefone, o ministro conversou com a Voz do Brasil sobre as ações. Mais de mil brigadistas que estão operando em diversos estados ao mesmo tempo, em complementação ao trabalho dos estados. Quem faz o combate primário do fogo são os portos de bombeiros estaduais e tem em caráter complementar o trabalho do ICMB e do Ibama, dos seus brigadistas, enfim, de toda a infraestrutura. Nós temos várias áreas que têm problemas pontuais, mas talvez a mais destacada é Rondônia, o estado do Mato Grosso, que tem maior quantidade de focos, tem problemas no Acre também e todas as nossas equipes estão à disposição, como eu disse, desses governos estaduais que já estão combatendo o fogo e os problemas em cada uma das regiões. E agora um recado importante para os pais. A partir de hoje, todas as crianças de seis meses a menores de um ano devem ser vacinadas contra o sarampo. Vamos a Rio de Janeiro. A repórter Alessandra Lago tem os detalhes para a gente. Olá, Alessandra, bom dia para você. Olá, Renata, bom dia. Pois é, essa vacinação agora é uma medida preventiva e deve alcançar 1 milhão e 400 mil crianças que ainda não tomaram a chamada dose zero, Renata. O Ministério da Saúde está enviando a todos os estados 1 milhão e 600 mil doses da vacina. Segundo dados do Ministério, o país registrou 1.680 casos de sarampo nos últimos 90 dias, um período compreendido entre 19 de maio e 10 de agosto. São Paulo lidera a estatística com 1.662 casos. Depois vem o Rio de Janeiro com seis casos e Pernambuco com quatro. Com um caso cada aparece em Bahia, Paraná, Goiás, Maranhão, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Sergipe e Piauí. Mas é importante, Renata, lembrar que além dessa dose que começa a ser aplicada hoje, os pais e responsáveis devem levar as crianças com um ano de idade, quando elas completarem um ano de idade, para tomarem a primeira dose da tríplice viral. E depois, aos 15 meses, para tomar a tetraviral ou a tríplice viral mais varicela, que é a segunda dose da vacina. Voltamos contigo. Obrigada, Alessandra, pelas informações. É bom aí reforçar essa dose extra contra o sarampo. O combate à pirataria no ramo da propriedade intelectual vai receber um reforço. Novas medidas vão ser tomadas a partir de um convênio assinado entre o Ministério da Cidadania e o Conselho Nacional de Combate à Pirataria do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nós temos que aprofundar os trabalhos dessa área, sem demérito nenhum dos trabalhos que têm sido realizados, são muito bons, mas é um grande desafio ainda ser enfrentado. Se nós não tivermos uma maneira efetiva de enfrentar essa questão, nós vamos perder muito da criatividade, da arte, da música, do cinema, enfim, em todas as áreas nós vamos ter perdas substanciais e deixar de estimular a criação artística. Estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Um dos maiores desafios ainda é vencer o preconceito. Segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 12 milhões de pessoas com alguma deficiência. E isso corresponde a 6,7% da população. Pedro Araújo, do Paraná, tem um filho incluído nessa estatística. Nós pais ainda enfrentamos muitas barreiras. A principal dela é a efetivação das leis. Desde 2017, o Brasil dedica uma semana do ano ao tema. As discussões acontecem na Câmara dos Deputados, de onde saem iniciativas de apoio às pessoas com deficiência. Nós precisamos dar mais visibilidade a essas pessoas fantásticas para que nós possamos vencer preconceitos, estereótipos, que acabam, muitas vezes, obstaculizando uma integração normal dentro da vida social, da vida econômica. A ministra Damares vês um desafio aos parlamentares. Que cada gabinete parlamentar tenha uma pessoa lá, no mínimo uma, com deficiência física ou intelectual trabalhando. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla tem como tema Família e Pessoa com Deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas. Os desafios principais que nós encontramos é a questão da visibilidade, é a questão de acesso, a questão da associação das políticas públicas na área de educação, com a área de saúde. Embora a gente já tenha conseguido muitas coisas, há muito o que se fazer. O Brasil em Dia fica por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima quinta-feira para você e a gente se vê amanhã. Até lá! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto